Poucas pessoas conseguem estabelecer prioridades que sejam relevantes para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua família. Geralmente as pessoas entram no pé trocado, sabe como é que é? Eu preciso agora dar uma atenção ao meu casamento, aí eu vou e me dedico ao trabalho. O meu trabalho está ruim, as coisas não estão acontecendo, de repente meu patrão, eu estou na alça de mira dele aqui, eu preciso me dedicar ao trabalho, eu vou cuidar da minha saúde, vou malhar. E aí a gente às vezes acaba invertendo prioridade. E aí muitas pessoas têm fracassado nisso, porque aí você inverte. Quando você vê, perdeu o teu casamento. Quando você vê, já perdeu o respeito do filho. Quando você vê, você perdeu o emprego. E lamentavelmente as pessoas não são preventivas, as pessoas são reativas. Quando acontece o problema, aí é que eu vou tentar encontrar a solução. Não vê antes, tipo assim, cara, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai dar um negócio. Eu preciso agora ter um cuidado para elencar as prioridades. Mas eu vou dar para você, estou aqui para dar para você mastigado, pronto, estou para te dar moleza. E aí a Bíblia vai dizer em Mateus 6, 34, o que é prioridade? Diz, buscai primeiro como prioridade o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Já pensou que coisa maneira? Ou seja, você tem Deus como prioridade. As pessoas não conseguem entender. Deus como prioridade é o quê? Eu tenho que ir todo culto, eu tenho que subir monte, eu tenho que ficar ouvindo louvor no carro? Não. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida é ser testemunha de Cristo, é exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo é quando você abraça aquela pessoa cheirosa, tanta perfumada e você fica com o cheiro dela. É essa a ideia. Então você conseguir exalar o perfume de Cristo, você conseguir ser sal da terra, luz do mundo, testemunha, é quando Deus é primeiro lugar na sua vida. E sabe o que Deus fala? Cara, se relaciona comigo, me tenha como prioridade, se você me permitir, o resto, a sua vida, a sua casa, a sua família, deixa comigo, que eu tomo conta. Quem pode ser melhor? Você ou Deus? É melhor deixar Ele tomar conta. Quero convidar você a compartilhar a palavra de Deus. Pô, fala que gosta do pastor Pedrão e não faz a tua parte. Aqui, vê se você pega, dá um likezinho no YouTube. E se você se inscrever no canal do YouTube, você recebe direto no seu celular. Recebe no celular e vê aquele amigo que precisa receber uma porção da palavra de Deus. Compartilhe se você curtiu esse vídeo. Se não curtiu, compartilhe também. E se inscrever no canal do YouTube.